e fala pessoal bom dia boa tarde boa noite hoje eu vou tentar aqui fazer mais um vídeo para vocês eu comprei esse carro como eu disse no vídeo passado é um Grand Siena e eu fui ligar o ar quente então como sempre a gente vir aqui para o vermelho né e liga o ar e tal para esquentar desembassar o vidro e tal não funcionava aí passei no mecânico foto elétrica da mecânica olhou e disse que o ar foi isolado então o radiador daqui de dentro deve ter problema com vazamento e a pessoa em ver ele trocar porque fica cara lógico ele não quis trocar isolou lá e pronto é o mais barato a maneira mais fácil de se resolver só que não funciona o ar eu quero o ar funcionando então já comprei aqui o meu radiadorzinho primeiro fui fazer um orçamento o cara queria tirar todo o painel imagine desmontar um painel desse né eu queria 750 reais só para tirar o painel fora o radiador mas a instalação das mangueiras lá tudo agora eu vou tentar colocar o radiador já comprei chegou ontem então aproveitar o feriado hoje que hoje é oito de junho e vou aproveitar e trocar vou tentar trocar né se der certo se o vídeo for para o canal é porque deu certo se não der se não se não deu não vai para o canal tá se você tiver assistindo o vídeo porque deu certo você vai poder seguir os passo a passo que eu vou mandar dizendo aqui para vocês tá então vou ter vou ter que tirar esse console aqui do meio vou tirar desde aqui aqui embaixo tem uma tampinha onde fica o copo de trás aqui vou tirar ele eu vou tirar tudo isso aqui aqui embaixo também eu vou desmontar essa parte embaixo do volante aqui toda para chegar nele que tá ali embaixo tem uma barra de ferro aí que eu já vi que tem um negócio de ferro ali que sustenta a estrutura do carro vou tentar envergar ela por isso que ele não sai o radiador não sai se não tirar essa essa barra de ferro ou entortar ela fazer alguma coisa então por isso que o pessoal fala em tirar o painel para não mexer nessa estrutura mas eu já vi alguns vídeos aí o pessoal faz se tira e dá certo aí vi com outro cara também que ele faria esse serviço para mim 450 ele cobra para tirar trocar o radiador sem mexer com o painel então ele vai fazer isso que eu vou fazer então eu pretendo economizar esses 450 reais aí ou 750 do outro que queria tirar o painel né vamos ver se vai dar certo segue o vídeo aí dando certo você vai poder fazer também no seu porque ficar sem o ar quente eu acho ruim eu acho que um certo carro tem que ficar funcionando como original né tá frio você precisa esquentar o carro ou desembastar o vidro você vai ligar o ar quente então eu não acho certo negócio de isolar não aqui que não ligue para isso tudo bem né mas eu gosto das coisas funcionando certinho então vamos tentar e segue o vídeo aí o pessoal tá aqui ó já tirei a tampinha facinho chavinha fininha de fenda agora é só tirar o parafuso e o parafuso e daqui também um parafuso beleza aí tirado aqui você vai levantar aqui tem uma trava e tem uma trava do outro lado lá aí você só vai puxar aqui atrás viu antes de puxar isso de falar aqui tem uma cravinha também e você pega uma chavinha e dá uma levantadinha aqui um pouquinho para cima e puxa lá atrás ok aí quando você fizer isso ela já tá solta tá depois eu vou tirar tem que mexer nos bancos para tirar ela daqui vai tá solta já e esse essa coifa aqui e só uma coisa isso aqui você tira isso aqui e bom aqui ó é uma chave inia chega aqui ó e aí vai apertando do lado do outro ela fala é fácil solta aí ficou solto você puxa ela para cima saiu, ok? agora vou ver como eu tiro isso aqui ah, tem mais um parafuso aqui vou ter que ver isso no banco aqui e tirar vou soltar esse parafuso solto agora soltei aqui já tudo está todo solto deve ter mais algum lá atrás eu já mostro para vocês um parafuso aqui do lado do outro lado, ok? já volto aí pessoal, continuando aqui na desmontagem eu percebi que para tirar essa peça eu tenho que tirar a alavanca do freio de mão e aí tem um parafuso aqui está vendo? deve ser 13 ou 14 e outro aqui embaixo da coifa está vendo ali? então eu vou soltar aqui com a chave 10 solto a pressão do freio aqui tirando a pressão então aí você pode tirar total no caso aproveita e vou passar uma limpada nesse aqui direito e aí você tira esse parafuso e esse outro aqui de trás aí você saca toda a alavanca para poder tirar essa grande aqui com o console central ok? soltei está aí pessoal vou ligar o interno aqui tirado aqui soltei coloquei de volta o parafuso aqui para não perder essa travinha aqui que vai aqui dentro e agora eu vou passar para tirar essa coifa aqui com a alavanca alavanca mesmo do freio só que aqui vai uma 13 é uma 13 aí aqui para girar aqui fica meio difícil sem tirar o banco entendeu? para quem tiver e puder comprar esse então eu vou arrumar o emprestado com alguém esse bit aí fica mais fácil tirar entendeu? deixa eu mostrar para vocês aqui é uma 13 ou aquela chave em L que o mecânico usa parece aquela chave de tirar roda mas é uma chave daquela 13 aí você tira com facilidade isso aqui até com a máquina é ruim para pôr ali pronto está tirado tem um fiozinho aqui eu já estava puxando ele eu fiquei acionando quando você puxa ele aparece no painel vou tirar e já volto aí aí pessoal já soltei o console tem que tirar o cabo ali está vendo? vou ligar luz de novo aí você vai tirar esse plug arranca o plug agora ele vai sair pronto estamos livres dele ok? vou para o próximo passo e já falo com você agora pessoal chegamos aqui no ponto crucial que é a tal da chapa que os engenheiros da Fiat fizeram que fica bem na frente do radiadorzinho do ar então aqui vai usar uma chave 10 entendeu? vou usar afrouxar aqui que eu tenho aquela máquina que ela precisa dele vou pôr o bit nela do 10 e vou tirar mais rápido então Vamos lá. Com a mão não vem, eu vou ter que tirar então essa parte aqui também para poder ele vir para cá, entendeu? Ela vai atrapalhar a gente aqui. Agora eu vi que tem que tirar esse parafuso, pegando aquela mesma chavinha diferente lá, a torque, e lá atrás tem outro. Então eu vou tirar os dois aqui, vamos ver agora depois o que eu vou fazer com essa chapa. Falei para vocês que as duas chaves eram iguais aqui, esses dois parafusos, mas esse de trás lá é a Philips. Pelo menos aqui eles colocaram um na frente torque e o de trás é a Philips. Não entendi, tem que ter uma chavinha bem pequenininha dessa aqui, Philips. Se for igual aqui, mas pelo jeito nunca foi mexido e está assim, entendeu? Então atrás é Philips e na frente é torque. Aqui é só uma capinha, parece que é um isopor ou alguma coisa assim. Agora tem mais um parafuso lá atrás, tem um parafuso lá. Na verdade são três parafusos, tem um aqui, outro aqui e outro atrás da bendita chapa. Pessoal, o pessoal fala nos vídeos aí que é uma chapa maleável, que é só entortar. Alguns fazem um corte lá em cima, mas rapaz não é fácil puxar não. Nós amarramos, coloquei uma corrente que eu tinha aqui nos dois parafusos. Fizemos aqui, tentei puxar com esse ponteiro de pedreiro, colocando assim e puxando aqui. Mas não vinha de jeito nenhum, em dois a gente puxou e não vinha. Aí a gente puxou, teve uma ideia de pôr uma corda e em dois puxar com a corda lá de longe aqui. Entendeu? Aí ele veio e entortamos um pouquinho aqui com a chave, com o grifo. A gente tem a chave inglesa, eu coloquei o grifo aqui. Assim, entendeu? E entortei um pouquinho para lá. E talvez nem precisasse, a ideia da corda talvez foi até melhor. A gente puxou ele e ele veio. Agora eu vou tentar agora ver se consigo. Agora já tenho acesso a ele lá, tá vendo ali? As duas saídas da água. Agora eu vou soltar os parafusos para tirar ele. Mas aqui é uma ideia para falar para vocês que realmente a chapa é muito dura. Não é tão maleável como eu ouvi falar em algum vídeo aí. Não é tão fácil não. Por isso pessoal dá um picote, um cortezinho lá em cima. Para ficar mais fácil de puxar. Para cá a estrutura fica meio fragilizada, né? Mas depois eu vou mostrar aqui depois o passo a passo. Tirando o radiador também, tá? Acho que agora eu já tenho a visão dele ali. Ainda está com a capa, tudo. Vou soltar os parafusos. E puxar. Eu vou mostrando para vocês cada parafuso que eu vou tirando. Olha pessoal. Aqui é o seguinte. Aqui tem um parafuso. Tirei ele. Muito difícil. É uma chave 8. De boca 8. Não é tão complicado, mas ele é meio chatinho de tirar. Aqui tem a marca de um parafuso. É o lugar dele que eu vi nos outros vídeos. E não tinha sinal de que essa chapa foi entortada nenhuma vez. Estava tudo normal. E estava sem o parafuso daqui. E o de lá de cima. Tem dois parafusos. Está vendo lá? E aqui. E não tinha os parafusos. Provavelmente veio sem, porque não tinha marca de que foi mexido. E aqui. Olha. Puxo. Agora eu vou tirar para vocês verem aqui. Olha o poeirão que sai. É isso aí. Tiramos. O poeirão aí. Tirado. Aqui está o novo. Vamos ver se é igual. Então parece que está tudo igual. Agora vamos ao processo de montagem. Foi difícil tirar. Vamos ver se montar vai ser um pouco mais simples. Olha pessoal. Esse novo não vem com essa espuminha aqui. Está vendo? Então eu vou pôr a mesma que estava. Aqui no novo. Está frouxo. Mas vai ter que usar a mina assim mesmo. Eu comprei duas borrachinhas também. De vedação. Que aqui tem duas. Está vendo? Vou tirar aqui para vocês verem. Só que é bom já que vai trocar. Colocar nova. E essa aqui deve estar já meia gasta. Ou mais fina. Vou pôr a nova aqui. Olha só aqui. Eu tirei as velhas. Essas maiores aqui. Ela laciou. Essas duas novas aqui. Já estão menorzinhas. Eu vou ter que fazer força para colocar ela. Esticar ela e fazer ela entrar. Mas olha como ela fica. Ela saiu bem facinho. Está bem molinha. Então essa aqui agora vai ter que forçar ela e fazer ela entrar lá. Coloquei aqui as borrachinhas. Novas. Agora vou fazer uma limpeza aqui. Passar um paninho. Então eu já vou pôr o radiador novo. Vamos tentar agora colocar aqui pessoal. É isso aí. Bem encaixadinho. Agora é só colocar os parafusos de volta. E voltar esse bendito ferro para o lugar dele. Que os engenheiros fizeram aí. Para ninguém trocar isso aqui pelo jeito. Se esse ferro aqui tiver essa chapa. Que vai essa chapa aqui. Se vocês fizeram uma chapa maior. De uns 20 a 30 centímetros. Se esse ferro fosse mais alto. Ela só tiraria a chapa. Tiraria a chapa. E não precisa fazer toda essa gambiarra aqui para poder colocar. Parece que eles nunca pensaram que esse radiador é um negócio eterno. Mas não é né. Mas beleza. Eu vou colocar os parafusos de volta. Depois com a chapa voltada para o lugar. Eu mostro para vocês como é que ficou. Beleza. E esses. Essas peças que eu tirei aqui. Aquelas ali. Do painel. Eu vou limpar elas. E tem um produto aqui. Que eu vou mostrar para vocês. Como é que faz para tirar. Sujeira. Que está encrostada nelas ali. Entendeu. Vai limpar tudo. Eu vou mostrar para vocês. Como é que eu vou fazer a limpeza do painel. Olha pessoal. Aquele parafuso que eu falei ali. Para vocês que está faltando. Um lá em cima. Outro lá embaixo. Na verdade não está faltando. Ele é disso aqui. Tem um parafuso aqui. Outro ali. Está vendo. E outro lá. Então não é que está faltando. É que eu tinha tirado essa capa. E os outros que eu vi aí. O parafuso parece. Eu não tinha essa capa. O parafuso era direto ali. Aí no meu caso tem essa capinha. Entendeu. Não é que está faltando não. Tá. Eu vou colocar aqui. E já. E aí. E aí. E aí. E aí.